Música entre um golo e outro Fagunçou minha cabeça Revirou a minha vida Conquistou meu coração E me deixou sem saída Coração apaixonado Despedaçado, eita que supongo Sentado numa mesa de um bar Vou desabafar pra não ficar louco E entre um golo e outro eu tento te esquecer Entre um golo e outro eu choro por você Entre um golo e outro eu vou enchendo a cara E chamando seu nome E entre um golo e outro eu tento te esquecer Entre um golo e outro eu choro por você E uma vez por todas põe nessa cabeça Que eu sou seu homem E então até um golo e outro eu tento te esquecer Até um golo e outro eu tento te esquecer